Olá, eu sou o Dirceu de Castro. Se você chegou até aqui, é porque você é um amante do vinho, como eu. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como chegar a um outro patamar de segurança e conhecimento na hora de você escolher, comprar e apreciar um bom vinho. Então fica comigo e aproveite porque esse vídeo não vai ficar por muito tempo no ar. Imagina você chegando a uma loja de vinhos, tendo segurança na hora de escolher um bom vinho. Imagine você saber escolher a quantidade e o vinho mais adequado quando receber os amigos ou fizer uma festa em sua casa e receber muitos elogios pela escolha. Imagina você chegar a um restaurante tendo a segurança para decidir qual o vinho apreciar. Imaginou? Sabia que 80% das pessoas que chegam na minha loja, elas não têm a menor ideia do que comprar. Você sabia que a grande maioria não tem noção do vinho que estão bebendo? E aí ficam muitas vezes suscetíveis às estratégias de marketing no mercado. Já pensou por isso? Por que que isso acontece? Isso acontece porque as informações do mundo do vinho, elas são muito difusas. A impressão que se dá é que as informações são de difícil acesso. E talvez você esteja passando por isso agora. Você entra em uma loja, solicita ao vendedor uma sugestão e não tem a capacidade de avaliar essa sugestão. Na maioria das vezes, escolhe o vinho por valor ou por uma indicação solta de algum amigo. Vai receber os amigos? Quer oferecer um bom vinho e não tem noção do que escolher e muito menos como harmonizar com o prato principal? Saiba que você não tem culpa disso. Há quase 40 anos estou envolvido no mundo do vinho. E no dia a dia das minhas lojas, os clientes inúmeras vezes me pediam para dar um curso sobre vinhos, para falar sobre vinhos. Confesso que fiz alguns, mas sempre relutei porque o meu tempo é escasso. E para fazer um curso consistente seriam necessárias muitas e muitas horas de treinamento. De fato, na maioria das vezes acaba virando uma boa degustação. Nada contra. Mas a quantidade de informações assimiladas, elas são muito poucas. Em alguns dias eles já esqueciam praticamente de tudo e vinham me perguntar tudo novamente aquilo que a gente já tinha conversado. Foi então que um cliente me mostrou que eu poderia fazer essas informações chegar a muitas pessoas e que elas poderiam acessar na hora que quisessem e da forma mais prática e agradável. Foi então que eu resolvi criar o curso Aprenda Sobre Vinhos. Onde eu respondo todas as dúvidas que meus clientes tiveram e que eu presenciei nesses quase 40 anos de experiência. Por exemplo, é um curso digital, em vídeos, totalmente online, onde de uma forma mais simples e direta, que é o meu jeito de ser. E também é o jeito que o mundo dos vinhos deveria ser. Eu passo todas as informações. São mais de 60 vídeos onde eu ensino passo a passo tudo o que você precisa saber para se iniciar no mundo do vinho. Desde a escolha do vinho, passando pelos tipos e uvas e até detalhes como taças e acessórios. E também a harmonização, a classificação dos vinhos por regiões, principalmente as regiões mais importantes e etc. Nesse curso você vai poder acessar na hora que quiser, onde quiser. Ver e rever quantas vezes desejar, porque você terá acesso a uma área restrita de membros. Então, se você quer definitivamente ganhar segurança e liberdade na hora de comprar ou escolher um bom vinho, este é o seu próximo passo. No Aprenda Sobre Vinhos, você vai conquistar a sua segurança na hora de reunir os amigos para apreciar e debater sobre vinhos com propriedade e com conhecimento. Veja aqui o que alguns clientes que eu já orientei falam sobre mim. Elimundo Tremé é empresário. Ele diz, sou aficionado por vinho e quando preciso, eu me socorro com o Dirceu, porque ele é sincero e sei que vou ter informação de qualidade. O André Berlitz, que é um cirurgião dentista. Nas nossas confrarias, vamos sempre na indicação do Dirceu de Castro, porque nossa confiança é grande nele. Se você fosse fazer um curso desses presencial, demoraria uns três meses. E olha, não custaria menos que dois mil reais. E tenho certeza de que não teria a quantidade de informações que você encontrará aqui. Além da comunidade de assistir, na hora que quiser, onde estiver. E o seu investimento será de apenas R$ 197,00. Isso mesmo, apenas R$ 197,00. Então clique no botão abaixo e compre agora. E além do curso, eu vou disponibilizar alguns bônus para você. Bônus 1. A lista dos melhores vinhos de 2014. Bônus 2. Um dicionário com os termos que são usados no mundo do vinho. Bônus 3. Uma lista de países com suas respectivas melhores uvas, produzidas em cada um deles, para que você possa saber escolher os vinhos, vindo principalmente das suas origens. Bônus 4. Uma entrevista com o enólogo Bruno Motter, da Vinícola Dom Guerino. Muito interessante essa entrevista. Onde ele explica todo o processo produtivo. Desde a colheita lá no Parreiral, até as prateleiras. Bônus 5. Um grupo fechado e restrito no Facebook. Onde responderei perguntas, darei dicas e sugestões de vinhos. E onde você poderá compartilhar experiências com seus colegas. Bônus 6. Todas as atualizações que eu fizer no Aprenda Sobre Vinhos durante um ano. Então, se você quer realmente ter segurança no momento de comprar, de escolher e apreciar um vinho, e não ter mais medo nessa hora, clique no botão abaixo e compre agora. Se você quer saber debater sobre vinhos, receber amigos, sabendo fazer uma boa escolha e ser elogiado por isso, clique no botão abaixo e compre agora. Imediatamente, você terá acesso aos primeiros módulos e já iniciará a sua transformação. E se você comprar e achar que o Aprenda Sobre Vinhos não somou nada em seu conhecimento, não foi útil para você, eu vou te dar o bônus 7. Bônus 7. Garantia incondicional. Isso mesmo. Eu dou todo o seu dinheiro de volta, sem perguntas, sem questionamentos e ainda continuamos amigos. Ou seja, risco zero para você. Eu assumo todo o risco. Mas, sinceramente, acredito que você não vai precisar disso. Então clique no link abaixo e garanta o seu acesso agora. Mas, se depois de todos os benefícios que te listei, dos bônus exclusivos que você vai ganhar, e da garantia com o risco zero que estou oferecendo, ainda assim você decidir não se inscrever, então só posso concluir que você quer continuar pedindo sugestões sobre vinhos na hora de comprar, sem saber avaliar e ficar refém das opiniões dos outros. Mas não é isso que você quer. Você quer saber debater com autoridade e conhecimento e comprar com segurança e liberdade. Então vamos lá. clique no botão abaixo e comece a sua transformação. E nos vemos na área de membros. Até lá.